Minha amiga e meu amigo, bem-vindos mais uma vez ao canal Suculentas e tudo bem? Eu sou o Marcos, tudo bem com vocês? Espero que sim, espero mesmo, hein? E o vídeo de hoje é para quem gosta aí de uma belíssima floração de cacto, belíssimas suculentas e dicas aí para o cultivo, né? De suculentas, cactos, frutíferas, horta, orquídeas, rosa do deserto. Então essas duas dicas que eu vou passar para vocês hoje, elas servem para todo tipo de planta, né? Plantas em geral. Principalmente para você que está começando no cultivo e que sonha em ver a sua planta desenvolvendo no geral, dando flores, dando fruto, se desenvolvendo por completo como deve ser, né? Então esse vídeo é para você e as dicas são essas. No caso aí, as dicas hoje é utilizando aqui a batata doce e o própolis, né? O extrato de própolis. A batata doce, ela é excelente aí para a saúde humana e também é um ótimo enraizador aí para plantas. E o extrato de própolis, além de ser ótimo para a saúde humana também, ele é excelente aí porque ele é um fungicida, bactericida e cicatrizante. E durante o vídeo aí eu vou mostrar para vocês na prática aí a importância dos dois, né? A batata doce, no caso, pode pegar uma batata doce média aí e cortar ela em três fatias aí e colocar no liquidificador e colocar um litro d'água, né? Pelo menos é a medida que eu vou fazer para utilizar aqui hoje. E vou fazer tudo isso aqui agora, bater no liquidificador e já mostro tudo prontinho para vocês aí e já vou explicando como que eu utilizo aqui. Depois de batida da batata doce aí no liquidificador, eu aproveito ela aqui em três formas, né? Uma delas é para mim mesmo, para eu tomar, para a saúde humana, porque é muito bom. A outra é desse jeito aqui, ó. Eu tiro um pouco dela e coloco aqui já com a massa, né? No caso aí com a massa da batata, ó, para poder enraizar aqui, por exemplo, essas jiboias, né? Que é a experiência que eu estou fazendo no momento. Mas pode ser com qualquer planta, né? No caso aí pode ser com todo tipo de planta, pode ser estaquia, né? De frutífera, de rosa, rosa do deserto, que dá certo também. Eu deixo aqui nessa mistura, né? No caso aí nessa calda aqui, durante um dia, né? No caso aí eu coloco a finalzinho de uma tarde e retiro na outra. E depois já lavo tudo isso aqui. No caso da jiboia aqui, eu coloco ela num pote de vidro, né? Com água limpinha. E deixo aqui para continuar enraizando. Essa quantidade de raízes que vocês estão vendo aqui, não foi exatamente por causa da batata doce, não. Eu só coloquei nela de uma noite para a outra, para dar uma fortificada. E no dia seguinte eu coloquei ela na água limpinha. No caso da jiboia, eu gosto de fazer as minhas mudas desse jeito. Então, rapidamente desenvolvem as raízes aqui na água, como vocês podem ver. No caso aí das outras plantas, né? Como a rosa comum, rosa do deserto, frutíferas. As que for fazer por estaquia, é só colocar essas estacas aí dentro de um balde ou dentro de uma vasilha. Com a mistura de água com a batata doce, batida no liquidificador. Aí ela vai pegar a força. No outro dia já pode colocar aí diretamente no substrato, né? Aonde você for plantar aí. Aí toda vez que eu faço esse enraizador usando a batata doce, eu já preparo aqui para usar de três formas, né? Aí eu deixo um pouco aqui, ó. Passo no coador, para poder não entupir o borrifador. E depois é só borrifar aí naquela planta que está precisando aí de um energizante, né? No caso aí, para dar uma energia a mais aí para a planta. Para ela enraizar mais rápido e ter raízes mais fortes. O outro jeito aqui que eu faço é para mim mesmo, né? Esse aqui do copo aqui, ó. É para mim beber, porque ela é muito boa aí para a saúde humana. Vou falar para vocês um pouquinho dos benefícios, de acordo com alguns médicos aqui do YouTube, né? De acordo com a pesquisa deles e experiências deles, eles indicam a gente utilizar a batata doce, porque ela é rica em ômega 3, ácidos graxos, zinco, vitamina A, B, C, K e E, magnésio, potássio, fósforo e sódio. E no caso do consumo humano aqui, ó, eu coloco aqui laranja, coloco limão para poder deixar esse suco ainda melhor, né? Com mais vitamina e mais gostoso, mais saboroso aí para poder beber. E aí, enquanto eu estou conversando com vocês aqui, eu já vou tomar aqui o meu para poder garantir aí saúde, né? E de acordo com os profissionais da saúde aí, ó, a batata doce, ela diminui o açúcar e a insulina no sangue. Então ela é ótima aí para quem tem diabetes, né? Ela é rica em beta-caroteno, né? Então reduz doenças crônicas, é antioxidante, o que melhora muito aí a saúde humana. Ela faz muito bem aí para quem tem problema no estômago, né? Porque ela é cicatrizante e alcalinizante. E para quem tem pressão alta também, ela é muito boa, pois ela tem potássio. E já os benefícios dela para as plantas é porque ela é um excelente enraizador e ela tem aí complexo B, né? No caso, então, por ter vitamina B, ela auxilia bastante aí a planta no desenvolvimento também. Em relação à aplicação, é sempre ao final do dia, próximo aí do caule, próximo das raízes, né? Ah, pessoal, e como são muitas informações a respeito da batata, eu acabei não falando no momento certo, a batata para fazer, para tomar ela, lavar bastante ela aí se for fazer com a casca, tá bom? E continua comigo aí, porque não acabou as dicas não, pessoal. Agora nós vamos falar aqui sobre o extrato de própolis, né? Que de acordo com os profissionais da área aí da saúde e do cultivo de plantas, no caso da saúde, os médicos também informam aí que ele tem propriedades medicinais, né? Para nós humanos. O extrato de própolis aí, ele barra vírus, né? Como o de gripe e vários outros vírus. É anti-inflamatório, antibiótico e turbina em nossa imunidade. Esse aqui mesmo, normalmente, quando eu estou com a garganta inflamada, eu geralmente pingo aí umas duas ou três gotinhas já direto na garganta e rapidamente aí já dá uma aliviada aí na inflamação da garganta, né? E lembrando, pessoal, que é só para auxiliar mesmo aí na saúde, né? Mas se a coisa não resolver, aí tem que procurar um médico mesmo, ok? Agora já falando sobre as plantas aqui, ó. Normalmente eu faço a poda, né? Aqui das suculentas aqui. Normalmente por causa do ataque de alguma praga, né? Ou às vezes por raízes aéreas mesmo, como foi o caso aqui dessa Francesco, né? E aí toda vez que eu faço alguma poda aqui, ó. Eu já pego aqui o própolis, ele vem com esse bico dosador aqui, ó. Que a gente já vira ele aqui e já coloca uma gotinha só aqui na ponta, ó. Aperta um pouquinho. E já coloca aqui uma gotinha. Ela nem escorre, tá vendo? Porque ela já vem com uma colinha. E é exatamente essa colinha que cola aqui nessa ferida, né? Nessa parte onde foi cortado aqui, ó. Foi podado. E aí essa colinha, ela vai colar e ao mesmo tempo ela vai livrar a planta aí de qualquer ataque aí de fungo ou bactéria ou qualquer outra praga, né? Essas aqui, ó. Eu já fiz há algum tempo essa mesma experiência. Fiz a poda, passei o própolis, coloquei no lugar sequinho pra cicatrizar. E olha aqui a quantidade de raiz, ó. Tá prontinha aí pra poder plantar, né? Eu só deixei ela aqui por enquanto pra poder mostrar pra vocês. Mas essa semana eu já vou plantar ela aqui direitinho. No local onde ela já vai ficar permanente. E a mesma coisa, tem uma outra aqui também, ó. Que é a pumila, né? Que também fiz a poda. Coloquei aí o própolis, né? E deixei cicatrizando no lugar sequinho. Depois encostei ela aqui numa vasilha com areia. E olha aqui a quantidade de raízes e até mudinha já saindo, ó. Tá vendo? Olha como que tá bacana e bonito isso aqui, ó. Aí agora essa semana eu já vou plantar aqui numa vasilha definitiva. E logo, logo eu mostro pra vocês aí. No próximo vídeo aí. Combinado? Beleza? E ainda falando pra vocês aqui sobre o benefício aí de passar o própolis, né? Quando faz a poda. E deixar alguns dias cicatrizando. E depois colocar aí a planta no lugar que ela vai ficar, né? Aqui nesse arranjão aqui, ó. Tem esse cacto grandão aqui. Esse cacto monstro aqui, ó. Que sofreu esse mesmo procedimento, né? No caso eu fiz o mesmo procedimento. Apliquei aí o própolis nele. E depois deixei aqui. E tem esse outro também aqui, ó. Que ele começou a dar um apodrecimento. Eu fiz a poda nele. Passei própolis. Ele tá bem cicatrizado, ó. Bem sequinho. E já tem até mudinha nova saindo aqui do lado, ó. Pra vocês verem aí que vale a pena aí a experiência. E como eu sempre falo com vocês. Tudo que eu faço aqui no meu cultivo. Eu observo. Vejo se dá certo. Se der certo. Eu venho aqui e compartilho com vocês. Pra poder deixar sempre uma dica bacana aí. Pra ajudar no cultivo de vocês também. E toda dica que eu deixo aqui pra vocês, pessoal. Normalmente eu aprendo aí com profissionais da área. E eu aplico aqui no meu cultivo. Aqui no meu dia a dia. Deu certo pra mim. Eu venho aqui e passo pra vocês aí. Tá bom? Então agradeço aí pela companhia de vocês. O vídeo de hoje é esse. Espero que tenha sido útil. A dica. Quem não for inscrito no canal. Se tiver gostado aí. Eu te peço que se inscreva. Ativa o sininho de notificação. Deixa um joinha. Um comentário. Fazendo isso o YouTube vai entender que você gostou. E aí toda vez que eu postar um vídeo novo aqui. Ele manda pra você. E ainda manda pras pessoas também. Que gostam aí de planta. E que precisam aí de uma dica bacana. Como essa aqui hoje. Do enraizador de batata. E do própolis aí. Tá certo? Agradeço então pela companhia. Muito obrigado. Quem ficou comigo até agora. Um abraço a todos. E até o próximo vídeo. Tchau, tchau.